Este programa é livre para todos os públicos. Os senhores sejam convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior. Antes, dá esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, No início da leitura que nós acabamos de ouvir hoje, da primeira leitura de São Paulo, São Paulo nos adverte, bem no início, Que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo pelo jugo da escravidão. Jesus Cristo, ele veio para nos libertar, para nos fazer verdadeiramente livres. Porém, nós sabemos que muitos ainda não se abriram para esta graça, Ainda não se abriram para essa verdadeira liberdade que Jesus veio nos trazer. Muitos ainda continuam vivendo na escravidão. Não qualquer tipo de escravidão, Mas eu penso que até mesmo a pior de todas as escravidões, Que é ser escravo de si mesmo. Ser escravo da sua própria aparência. E Jesus veio para nos libertar de todo e qualquer tipo de escravidão, Principalmente esse tipo de escravidão, Daquelas pessoas que se tornam escravas, Desta tentativa de mostrar algo no seu exterior, Que não corresponde com aquilo que está no interior da pessoa. Essa escravidão de viver de fachada, De viver de aparência. A pessoa, ela vive uma sujeição à lei, A lei externa, Porém, uma sujeição vazia. Uma sujeição vazia de fé, Vazia no seu interior. Por fora, ela cumpre a lei, Com esmero, Ela cumpre a lei ali, Com dedicação, Mas o seu interior está vazio. Porque não existe fé naquele cumprimento. É um cumprimento por cumprir, Para que os outros vejam. E meus irmãos, Quem se prende às leis e às normas, Por elas mesmas, Se torna escravo, Destas leis, Destas normas. Porque somente, Pela fé, É que a salvação nos alcança. E Paulo vai afirmar que, A salvação chega pela fé, E não pela circuncisão. Não pelo ato, Externo, Que é vazio de fé, Que é vazio de significado. E viver a lei, Sem estar imbuído desta fé, Essa fé que dá vida, E que liberta, É uma prática hipócrita. Ou seja, É uma prática falsa. Porque somente, Pela fé, Que nós conseguimos, De fato, Realizar um ato, De caridade, Verdadeira. Sem a fé, Nós não conseguimos, Fazer um ato, Livre de caridade, De amor. Porque, Se torna apenas, Um cumprimento de regras, De práticas. E aí no evangelho, Nós podemos encontrar, O exemplo, De alguém que vivia, Uma extrema preocupação, Com as ações externas, Uma extrema preocupação, Com ritos, Com ações externas, Mais vazia, De algo interior. Esse fariseu, Que se preocupava, Ali com o rigorismo, Da lei, Mas que não tinha, Fé, Naquilo que ele fazia, Ou seja, Ele era escravo, Das suas próprias ações, Se tornou escravo, Desse rigorismo, Rigorismo desta lei, Escravo de uma aparência, Escravo de algo externo. É essa a liberdade, Que Cristo veio nos trazer, Desta escravidão, De viver de aparência, De viver de algo externo, De viver, De práticas somente, Mas com o coração vazio. Nesta passagem, Que nós acabamos de ouvir, No evangelho, Mas também, Em outras, Que nós podemos encontrar, Nós vemos Jesus, Se deparando, Com essa incoerência, Essa duplicidade, Entre o externo, E o interno do homem, E Jesus, Ao se deparar, Com essa incoerência, Com essa hipocrisia, Essa falsidade, De viver uma prática vazia, Jesus censura, Jesus faz a sua crítica, Revelando essa escravidão, Essa escravidão, Que o homem vive, Que aquele fariseu, Estava vivendo, Ele vai dizer, Aquele, Que fez o exterior, Não fez também o interior? Meus irmãos, Meus irmãos, O homem, Com a sua duplicidade, Com a sua hipocrisia, Com a sua falsidade, Com o seu querer viver, De aparência, Viver de externo, Ele pode até, Conseguir enganar, Um outro homem, Consegue enganar, Mas ele não engana, Aquele, Que conhece, O mais profundo, Do nosso interior, Ele não conhece, Aquele que nos criou, Ele não engana, Aquele que nos criou, Ele não é capaz, De enganar a Deus, Porque Deus conhece, O mais profundo, Do nosso íntimo, Deus conhece, As nossas intenções, Ele pode enganar, Outro homem, Pode ser falso, Com outro homem, Viver de aparência, Mas a Deus, Nós não conseguiremos enganar, Porque Deus conhece, Tudo que se passa, No nosso coração, Porque foi Ele que nos criou, Ele sonda, O nosso íntimo, Ele sonda, Aquilo que está, No mais profundo, Do nosso coração, Sonda as nossas intenções, Antes mesmo, Da prática, Do externo, Por isso, Nós precisamos, Buscar esta, Compatibilidade, Com o nosso interior, Aquilo que nós, Realizamos, No externo, Precisa ser, Nada mais, Do que um reflexo, Daquilo que está, No nosso interior, Aí sim, Nós vamos, Deixar de viver, De uma aparência, Aí sim, Nós vamos ser, Verdadeiramente, Livres, Cristo veio, Para nos libertar, E aí Jesus, Usa essa comparação, Né, Uma vasilha, Limpa por fora, Ela pode, Até chamar a atenção, Um copo, Bem limpo, Por fora, Aparentemente, Pode nos chamar a atenção, Mas se ele está, Sujo por dentro, Se ele está, Contaminado por dentro, Ele não serve, Para nada, Ele perde, A sua utilidade, Não tem mais utilidade, Ninguém, Toma, Uma água, Num copo sujo, Por mais, Que ele esteja, Bem limpo, No seu externo, Nós também, Meus irmãos, Precisamos, Cada vez mais, Purificar, O nosso interior, Aí sim, A nossa prática, Externa, Terá um sentido, Aí sim, A nossa prática, Externa, Irá ter uma utilidade, Não só diante dos homens, Mas principalmente, Diante de Deus, Que enxerga, Cada ação nossa, Que enxerga, O nosso coração, Por isso, Que nessa Eucaristia, Que nós celebramos hoje, Nós iremos, Daqui a pouco, Receber Jesus, Nosso interior, Que nós possamos, Pedir essa graça, A graça, De ter um coração, Purificado, A graça, De sermos, Verdadeiramente, Livres, Livres, De toda e qualquer, Tentativa, De mostrar, Algo, Exterior, Que não corresponde, Com o nosso interior, Nós possamos, Ser livres, Desta, Vida de aparências, Mas, Que o Senhor, Possa purificar, O nosso coração, Para que toda, Prática, Externa, Seja, Esse reflexo, De um coração, Que ama a Deus, E que ama, Os seus irmãos, Louvado, Seja, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Assim seja, Amém.